De jeito no que não tem jeito Amar até os seus defeitos Te amar mais do que a mim mesmo Tiago Freitas A favorita Tô preparado pra sofrer Tô preparado pra chorar Quando se trata de você Meu coração é idiota Eu fico aqui contando as horas Pra te entrar por essa porta Enquanto você me ignora Sabe qual é o meu maior defeito É querer dar jeito no que não tem jeito Amar até os seus defeitos Te amar mais do que a mim mesmo De jeito no que não tem jeito Amar até os seus defeitos Te amar mais do que a mim mesmo Amar até os seus defeitos Amar até os seus defeitos